Apples to Apples. Como jogar. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a ganhar de 4 a 8 cartas de maçã verde, dependendo de quantos jogadores houver. Escolha um jogador para ser o primeiro juiz. Ele distribui 7 cartas de maçã vermelha para cada jogador, incluindo ele mesmo. O juiz compra uma carta de maçã verde do topo do baralho, lê a palavra em voz alta e a coloca virada para cima na mesa. Todos os outros jogadores agora correm para colocar uma carta de maçã vermelha de sua mão, que eles acham que é melhor descrita pela palavra maçã verde, virada para baixo na mesa. Se você estiver jogando com 6 ou mais jogadores, a última carta de maçã vermelha jogada será devolvida ao jogador. Se você estiver jogando com 4 ou 5 jogadores, os jogadores poderão jogar até 2 cartas de maçã vermelha de sua mão, uma de cada vez, e as primeiras 5 cartas de maçã vermelha na mesa serão aceitas e todas as outras permanecerão com os jogadores. O juiz mistura as cartas de maçã vermelha viradas para baixo para que ninguém saiba quem jogou qual carta. O juiz vira cada carta de maçã vermelha e as lê em voz alta, depois escolhe aquela que achar qual foi a melhor descrita pela palavra na carta de maçã verde. O jogador da carta de maçã vermelha selecionada recebe a carta de maçã verde. O juiz descarta todas as outras cartas de maçã vermelha para o fundo da caixa. Cada jogador compra cartas de maçã vermelha até ter 7 na mão. O papel do juiz alterna no sentido horário e o processo se repete até que alguém tenha cartas de maçã verde suficientes para vencer.